Boa noite irmãos, prazer em estarmos reunidos aqui para louvar o nosso Deus, aprender da sua palavra. Quando eu terminei a minha formação teológica no Seminário Batista do Cariri, eu resolvi fazer uma outra faculdade, ter uma outra formação. Eu pretendia ser missionário num país fechado para o Evangelho e a minha estratégia era entrar como profissional fazedor de tendas. Então eu fiz ciências sociais, depois eu fiz o mestrado de sociologia e o doutorado de sociologia. Na área de ciências sociais, uma das coisas que a gente aprende a fazer é etnografia. Não sei se alguém aqui já estudou e já fez. A etnografia é um recurso, uma arte, uma técnica de você descrever determinado contexto social. Ou um culto, uma palestra, um comício, uma celebração, seja o que for, ou mesmo o cotidiano de um determinado povo. Então os cientistas sociais, como antropólogos, sociólogos, cientistas políticos, fazem etnografias. E eu tenho feito algumas etnografias do nosso culto já faz alguns domingos, entendeu? E eu consegui fazer uma tipologia, um esquema do culto da mandaim nos domingos à noite. Então eu coloquei em tipos de crente. Entendeu? Então nós temos o irmão piquenique. Então ele vem para o culto, trazendo sua Coca-Cola, seu biscoito, sua maçã, seu danoninho. Aí quando começa o culto ele faz... Aí bebe a Coca-Cola, aí come a maçã. Entendeu? Então é um piquenique. Na hora da pregação, lá está o irmão comendo, se esbaldando no seu tapaué, cheio de comida que ele trouxe. Mas nós também temos o irmão deserto. O irmão deserto é aquele sedento. Ele está constantemente com sede. Mas a única água que mata a sede dele é daquele bebedouro ali. Então ele tem que ficar constantemente se levantando e indo para o bebedouro. Porque só aquela água mata a sede dele. Então ele fica, levanta, vai, vem, aí vem o outro, vai beber. Aí volta, aí pega o copo, aí volta, aí enche a garrafinha dele, vai para lá. Ele não para, porque a sede dele não morre, não se acaba. A sede dele é o irmão sedento. Existe também o irmão TDAH. TDAH, ele tem dificuldade de se concentrar na pregação. O que é que ele faz? Ele fica jogando paciência no celular. Para se concentrar. Lá está o irmão com o seu celular no seu joguinho. Na hora que o pastor está fazendo a pregação, ele está jogando lá. Porque ele precisa se concentrar. E a única maneira que ele tem para se concentrar é o joguinho no celular dele. Existe o irmão com a incontinência urinária. Entendeu? Ele não consegue não ir para o banheiro na hora da pregação. Passou a palavra o pregador, ele vai para o banheiro. Entendeu? Constantemente. Você levanta, vai para o banheiro, você levanta, vai para o banheiro, você levanta, vai para o banheiro. Banheiro masculino e feminino, lotado na hora da pregação. Porque os irmãos estão com incontinência urinária. Não param. Existe o irmão prego na cadeira. Toda vez que ele escolhe uma cadeira, alguém colocou um prego naquela cadeira. Ele não consegue ficar sentado. Então ele tem que ficar andando. Ó, tem uns irmãos aí andando o tempo todo. Não conseguem ficar sem andar. É real, é verdade. Tem uns ali que já estão em pé, nem sentam. Hoje, se você se levantar, você vai ser alvo dos meus dedos. Então você tome cuidado. Entendeu? Tem uns irmãos que eles ficam andando, rodando, andando, andando para lá e para lá, passeando. Como se esse lugar fosse uma praça pública. Vamos passear na praça, na hora da pregação. Aí vai andar. É um prego na cadeira. A cadeira dele tem um prego e não pode sentar. Existe o irmão refém. Refém do seu filho. A criança desembestou a chorar e a gritar. E o pai não sabe o que fazer. Cala a boca, meu filho, cala a boca, por favor. Mas a criança não para. Não consegue controlar o menino. Mas o menino só resolve gritar na hora do culto. Não é? Eu não disse? É verdade. Eu estou dizendo. É exatamente isso. Aí eu fiquei perguntando. Será que tem algo errado com o nosso culto? Será que é normal um culto assim? Não é estranho? Eu resolvi fazer um estudo sobre a questão de reverência. Principalmente situações de culto. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eu vou defender a seguinte tese. de que reverência é uma atitude esperada do crente perante a presença santa de Deus. Reverência é uma atitude esperada que o crente deve ter perante a presença santa de Deus. Principalmente quando esta presença santa se manifesta na reunião dos santos. Que nós chamamos de culto. Ok? Então nós vamos começar estudando isso a partir de Êxodo. Eu vou analisar várias passagens no Antigo e no Novo Testamento para mostrar que esta é uma situação que não é tão fácil. Na verdade, o título que eu coloquei para a nossa pregação de hoje foi Reverência ou Morte? Porque a falta de reverência é perigoso. Pode levar à morte. Certo? E nós vamos ver várias situações tanto no Antigo como no Novo onde pessoas foram condenadas à morte por Deus pela falta de reverência à presença santa de Deus. Então vamos começar com Êxodo 3 do versículo 1 ao versículo 6. Moisés apacentava o rebanho de Getro o seu sogro sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado oeste do deserto chegou a Horebe o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas mas não se consumia. Então disse consigo mesmo vou até lá para ver essa grande maravilha porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus do meio da sarça o chamou e disse Moisés, Moisés e ele respondeu eis-me aqui. Deus continuou não se aproxime tire as sandálias dos pés porque o lugar em que você está é terra santa. Vamos orar. Senhor Deus, irmão do Pai nós agradecemos a Ti por esse momento onde podemos falar da Tua Palavra. Tire de nós toda a falta de atenção ajuda-nos a transmitir de forma correta São Deus para que possamos entender o que o Senhor tem a nos dizer. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Veja, o monte Oreb ou o monte Sinai em si é como qualquer outro monte na Palestina ou na terra de Israel. Certo? Ele é um monte como ele não é feito de ouro é feito de pedra terra um monte como qualquer outro. O que faz de Oreb algo especial? A presença de Deus. É importante que você comece a pegar esta linha de raciocínio. O diferencial de tudo é a presença de Deus. Então Moisés está se aproximando porque ele está curioso. Por que que este arbusto não se queima e não se consome? O arbusto continua lá mesmo no fogo. Não se vê isso todo dia. Eu vou lá ver. E aí Deus diz Moisés não se aproxime. Por quê? O que é que aconteceria se ele se aproximasse? Ele iria se aproximar da presença divina de uma forma inadequada. Qual seria a forma inadequada? Deus já diz. Com sandálias. Então a ideia e no Oriente Antigo você não entra na tenda de uma pessoa com sandálias. Você tira os chinelos. Ainda hoje nas mesquitas muçulmanas todas as pessoas que entram tiram os seus sapatos. Você entra descalço. Com meia no caso. Então se você for para a mesquita e tiver com meia furada vai passar vergonha. Porque você vai ter que tirar o sapato. Ou você não entra. Por quê? Porque é falta de respeito entrar num lugar sagrado com sapato. Com sandálias. Esse é um costume do povo do Oriente. É o costume daquelas pessoas. E Deus está dizendo você está entrando numa área onde eu estou presente e se eu estou presente aqui nesta montanha esta montanha agora é meu espaço sagrado. Você vai entrar num espaço que pertence a mim. Porque eu estou presente aqui. Você não pode entrar de forma irreverente. você tem que entrar da forma reverente. Você tem que tirar as sandálias. Se Moisés entra de sandálias ele seria morto imediatamente. Consumido pela santidade de Deus. Não teria Moisés para fazer o êxodo. É por isso que o próprio Deus se apressa. Quando ele vê que Moisés está vindo ele se apressa e diz não se aproxima. primeiro você tem que entrar na minha presença da forma correta. Não se aproxima de Deus de qualquer jeito. Tem que ser da forma correta. Deus já está ensinando isso para Moisés. Isso se repete mais na frente. Vamos para Levítico. Levítico capítulo 10. Vamos ler do versículo 1. ao versículo 3. O tabernáculo, aqui a construção do tabernáculo. O desejo de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. Mas Deus habitar no meio do povo é um perigo tremendo para o povo. Por quê? Porque você tem um Deus santo habitando num povo pecaminoso. então a lei mosaica é uma série de códigos e de estipulações para fazer com que o povo aprenda como se comportar, como viver tendo Deus no meio deles. Porque qualquer deslize é morte. Certo? Isso é uma consequência de viver no meio de um Deus santo. Então aqui nós temos em Levítico 10 a inauguração do tabernáculo. Na verdade ele começa no 9 e continua no 10. Em Êxodo 40 o tabernáculo é colocado terminado e Deus habita no tabernáculo. Mas o tabernáculo ainda não estava aberto para o funcionamento. Por quê? Porque os sacerdotes ainda não estavam prontos. Então os sacerdotes são ungidos preparados em Levítico. Capítulo 8 9 e 10. Tudo bem até no capítulo 9 a gente lê aqui no versículo 22 Depois Arão levantou as mãos para o povo abençoou então desceu do altar havendo feito a oferta pelo pecado o holocausto a oferta pacífica então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro quando saíram abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo eis que saindo fogo de diante do Senhor consumiu o holocausto e a gordura do altar quando todo o povo viu isso deu grito de alegria se prostrou com o rosto interno todo mundo feliz tabernáculo está funcionando os sacerdotes estão fazendo exatamente como Deus quer até que você lê o capítulo 10 Nadab e Abiú filhos de Arão Arão o sumo sacerdote Nadab e Abiú sacerdote então é dito o seguinte versículo 1 Nadab e Abiú filhos de Arão tomaram cada um seu incensário puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor algo que ele o Senhor não lhes havia ordenado então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram diante do Senhor e Moisés disse a Arão isto é o que o Senhor disse mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim e serei glorificado diante de todo o povo porém Arão se calou alguns ficam questionando o que eles fizeram de errado provavelmente a pista está no próprio texto a questão do incenso o incenso ele é normatizado em êxodo capítulo 30 em êxodo capítulo 30 versículo 9 diz assim não ofereçam incenso estranho sobre esse altar nem holocausto nem ofertas cereais também não ofereçam libações sobre ele ou seja o incenso tinha que ser oferecido segundo as estipulações dadas por Deus que estipulações eram essas quando você vai no versículo 34 do mesmo capítulo lá de êxodo ele diz assim o senhor disse a Moisés pegue a mesma quantidade de substâncias aromáticas estoraque ônica gálbano incenso puro e com isto faça incenso perfume segundo a arte do perfumista temperado com sal puro e santo moa parte desse incenso coloque-o diante da arca do testemunho na tenda do encontro onde me encontrarei com você esse incenso será coisa santíssima para vocês porém o incenso que vocês farão segundo a composição deste não façam para o seu uso pessoal santo será para o senhor quem fizer incenso igual a este para o cheirar será eliminado do meio do seu povo então Deus fez um incenso para ser usado no tabernáculo esse é o incenso e esse incenso só pode ser feito para isso aqui ninguém pode copiar esse incenso ele é santo ele é separado para mim provavelmente na Dabiabiú fizeram pegaram outro tipo de incenso e botaram lá no fogo para gerar fumaça as pedras fumegantes e trazer para o tabernáculo só que eles pegaram um incenso que não era o incenso que Deus tinha dado a receita o que Deus disse vocês estão se aproximando de mim de uma forma que não é santa vocês estão trazendo um incenso que não é o incenso que eu disse que queria no meu culto no meu tabernáculo na minha casa na minha casa eu quero um incenso do jeito que eu disse que era para ser teve segunda chance não imediatamente foram consumidos pelo fogo imediatamente o que é que a gente começa a perceber o culto a Deus que o próprio Deus fala lá aqui em Levítico 10 como sendo esse se aproximar dele culto são os os servos de Deus se aproximando de Deus pecadores se aproximando de um Deus santo envolve perigo 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 para quem para os pecadores porque se eles se aproximam de um Deus santo de uma forma errada eles podem ser consumidos pela santidade desse Deus santo como Nadab e Abiú foram entendeu então o culto é um momento tão sério que todos nós corremos perigo de vida por causa da presença santa de Deus e Deus disse bem claro aqui para Moisés e para Arão é por isso que Arão ficou caladinho ele não tinha o que falar não tinha o que falar entendeu mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim ou seja eu não negocio isso se você se aproximar da forma errada você será consumido o fogo da minha santidade vai consumir você um outro episódio parecido um pouco com esse Nadab e Abiú está lá em 2 Samuel capítulo 6 versículo 1 a 7 aqui Davi com a melhor das intenções quer levar a arca de Deus para Jerusalém e aí Davi bota a arca de Deus numa carroça toda vez que eu leio essa passagem eu me lembro de um ditado que nós temos de boas intenções o inferno está cheio basicamente o que acontece aqui versículo 3 puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab que ficava na colina Usá e Aiô filhos de Abinadab conduziam aquela carroça levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab que ficava na colina e Aiô ia adiante da arca Davi toda a casa de Israel se alegrava diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira de fai tal quando chegaram a ira de Inacom Usá estendeu a mão para segurar a arca de Deus porque os bois tropeçaram então a ira do Senhor se acendeu contra Usá e Deus o feriu ali por esta irreverência e Usá morreu ali ao lado da arca de Deus o que é para você entender essa passagem você vai entender Deus Usá queria ajudar sua arca ia cair a arca era de madeira a arca ia cair no chão porque a carroça tropeçou ia se quebrar todinha ele só queria ajudar Deus como é que faz um negócio desse Davi ficou até perturbado você precisa entender o que é a arca a arca da aliança é o símbolo máximo no antigo testamento da presença divina é o trono de Deus ali é o trono de Deus aí você imagina só aquela ruarça que estavam fazendo com o trono de Deus bota na carroça só que Deus tinha dito a arca da aliança só pode ser conduzida por levitas a arca da aliança foi feita com como que varais que você colocava assim na lateral e botava no ombro e levava a arca da aliança não foi feita para conduzir numa carroça ela foi feita para ser conduzida por pessoas levada no ombro e somente os levitas poderiam levar a arca da aliança ou seja todo este processo aqui estava errado estava tudo errado isso é o próprio Deus diz isso é irreverência você não pode fazer as coisas do seu jeito só porque você tem boas intenções para Deus as suas boas intenções não valem o que vale é fazer do jeito que Deus disse que tem que ser feito a arca da aliança o meu trono só pode ser levado pelos levitas manualmente bota no ombro e carrega ou faz assim ou não faz o que que o Zá fez ele pegou na arca da aliança onde ficava a arca da aliança no santo dos santos o sumo sacerdote só tinha o direito de entrar lá uma vez por ano tremendo de medo porque qualquer erro ele morreria aí vem uma pessoa e pega na arca da aliança nem sacerdote é Deus diz isso é inaceitável passou dos limites passou dos limites entendeu foi morto fulminantemente por um pecado de irreverência pode ter tido a melhor das boas intenções mas a sua irreverência lhe custou a vida custou caro não é? custou caro vamos para um momento agora posterior quando o templo é construído o templo foi construído pelo rei Salomão e foi inaugurado em segunda em primeira reis capítulo 8 primeira reis capítulo 8 versículo 10 nós temos um texto que fala dessa inauguração quando os sacerdotes saíram do santuário a nuvem encheu a casa do senhor de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem então o templo foi inaugurado Deus se agradou com a inauguração do templo ali era a nova habitação de Deus a arca da aliança estava no santo dos santos tudo funcionando como deveria ser até que um dos futuros reis descendentes de Salomão que foi muito abençoado por Deus um rei Usias vamos para a segunda crônica capítulo 26 resolveu passar dos limites então segunda crônica 26 a partir do versículo 16 depois que Eusias se tornou poderoso ou seja Deus o engrandeceu depois do rei Salomão Eusias foi o rei mais poderoso de Judá tanto do ponto de vista bélico como do ponto de vista intelectual Eusias era um gênio ele mesmo construía as armas de guerra entendeu ele tinha uma das forças bélicas mais poderosas daquela época Deus o engrandeceu o que é que o texto diz depois que ele se tornou poderoso o coração dele se exaltou para sua própria ruína ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso novamente ele achou que ele poderia celebrar o culto a Deus da forma que ele bem entendesse eu sou o rei rapaz quem manda aqui sou eu só que na terra de Israel as coisas eram divididas quem cuidava dos assuntos religiosos era o sumo sacerdote quem cuidava dos assuntos políticos era o rei rei não se meta nos assuntos do templo do sumo sacerdote isso aqui não é da sua competência o Zias disse eu sou o rei eu manto em tudo e se eu quiser entrar no templo eu entro e se eu quiser servir o incenso eu vou servir e não tem homem neste mundo que me impeça o sacerdote Azarias versículo 17 entrou atrás dele acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor homens da maior firmeza eles enfrentaram o rei o Zias e disseram não compete a você o Zias queimar incenso diante do Senhor mas aos sacerdotes filhos de Arão que são consagrados para esse serviço saia do santuário porque você cometeu uma transgressão e isso não lhe trará a honra da parte do Senhor isso aqui é crente o sacerdote aqui o rei podia matar mandar matar o sacerdote saia daqui agora você pode mandar no seu palácio aqui você não manda saia você que cometeu uma transgressão irreverência você pecou saia daqui agora aí o rei versículo 19 o rei se indignou o Zias se indignou aí é que ele ficou irado ele tinha um incensário na mão para queimar incenso no momento em que ele se indignou contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa ali mesmo na presença dos sacerdotes na casa do Senhor junto ao altar de incenso quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele eis que ele estava leproso na testa então apressadamente o tiraram dali e até ele mesmo se apressou em sair visto que o Senhor o havia ferido assim o rei o Zias ficou leproso até o dia da sua morte e por ser leproso morou numa casa separada porque foi excluído da casa do Senhor Jotão seu filho tinha a seu encargo o palácio real governando o povo da terra não sei o que é pior morrer ou ficar leproso acho que eu prefiro morrer ficou leproso até o dia da sua morte ou seja a sua arrogância o achar que você pode servir a Deus cultuar a Deus da forma que bem entender lhe custou um preço terrível você agora era um párea da sociedade e a lepra foi bem na testa não tinha nem como disfarçar vamos para Eclesiastes Eclesiastes capítulo 5 versículo 1 Eclesiastes capítulo 5 versículo 1 diz assim guarde o pé quando você entrar na casa de Deus chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta que a sua boca não se precipite nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus porque Deus sai nos céus e você aqui na terra portanto sejam poucas as suas palavras esse texto é muito interessante obviamente é um texto do antigo testamento dentro do contexto do templo mas o princípio por trás desse texto é para todas as culturas e para todas as épocas o templo é lugar da reunião do povo de Deus entendeu o povo de Deus se reúne para adorar no templo então o Salomão está dizendo aqui guarde o teu pé traduzindo seria tome cuidado tome muito cuidado quando você entrar no templo por que Salomão tome muito cuidado quando você entrar na casa de Deus tome muito cuidado quando você se reúne para cultuar a Deus e aí ele diz algo que é muito você fica com a pulga atrás da orelha ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos e Salomão vai criticando pessoas que estão entrando no templo no templo e sendo verdadeiros tagarelas não param de falar e Salomão está dizendo fique calado quando você entrar na casa de Deus é melhor ouvir chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício tolos que fazem um mal sem se dar conta que a sua boca não se precipite nem se apresse ao coração em pronunciar uma palavra diante de Deus então a ideia é você entrou no templo você deve estar com um único objetivo ouvir a Deus ouvir a palavra de Deus então fecha a boquinha Deus não quer ouvir você agora não ninguém está querendo ouvir o que você tem a dizer fique calado procure ouvir a palavra de Deus isso tem uma importância muito muito clara muito forte para a nossa sociedade atual está se reunindo para cultuar a Deus está na hora da pregação da palavra bico fechado não é hora de falar não é hora de tagarelar tu viu o que vai acontecer hoje no BBB na hora do culto não é hora é hora de você calar a boca ouvir o que Deus tem a dizer chegamos no novo testamento talvez se diga esse discorso do antigo testamento passou pastor época da lei já era quando você vai para o novo testamento você percebe que há um padrão idêntico ao do antigo testamento ou seja é o mesmo Deus mesmo que eu não esteja mais debaixo da lei no que diz respeito a culto a mesma a mesma lógica divina permanece então vamos para 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 3 vamos ler o versículo 16 e 17 Paulo está falando no capítulo 3 de divisões facções dentro da igreja e aí ele chega na conclusão no versículo 16 e 17 dizendo assim vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado isso não te faz trazer à memória a mesma lógica do antigo testamento a mesma lógica no novo testamento nós não temos mais lugares sagrados certo mas Paulo está dizendo cuidado aí pessoal de Coríntios o fato de não haver mais lugares sagrados não quer dizer que quando vocês se reúnem aquele lugar de reunião de culto não não esteja permeado da presença de Deus pensar de forma contrária é um grave equívoco o texto está falando aqui não da habitação individual do Espírito Santo ele está falando da habitação coletiva vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito habita o melhor o Espírito habita entre vocês ou seja toda vez que vocês estão reunidos como nós estamos agora vocês são o templo de Deus então nós somos o templo de Deus individualmente em outro texto ele vai falar mais o aspecto individual e nós somos o templo de Deus coletivamente certo então onde quer onde quer que a igreja se reúna ela está reunida naquele estacionamento que é o lugar lá onde tem ferro velho mas a igreja está lá cantando hinos está tendo pregação ali é o santuário de Deus naquele momento então naquele momento naquela reunião tudo tem que ser feito com reverência quem desprezar esta reunião quem profanar este momento Paulo diz se alguém ousar a destruir isso o santuário de Deus Deus vai destruir esta pessoa nós já vimos vários episódios de Deus fazendo isso no antigo testamento e Paulo está dizendo ele pode fazer isso hoje alguns autores comentaristas falam que isso pode ser tanto presente quanto escatológico alguns afirmam que essa destruição pode ser o que ele fala no versículo 15 se a obra de alguém se queimar esse sofrerá dano porque ele mesmo será salvo mas como que através do fogo então alguns dizem pode ser que essa destruição seja escatológica ou seja é um crente não pede a salvação mas é salvo como que pelo fogo quando chegar diante de Cristo não terá nada para oferecer vai passar vergonha outros já dizem que é um sinal de que a pessoa não é crente ela está destruindo ela está profanando o templo de Deus por isso deixa claro que ela não é crente então ela irá direto para a punição eterna mas como nós vamos ver na próxima passagem há também indício de uma destruição física certo de uma destruição física de crentes que não entendem o que significa se reunir para cultuar a Deus e aí nós vamos para o texto de hoje que nós vamos até usar na hora da ceia que é 1 Coríntios 11 é importante que a gente entenda que na época do Novo Testamento a ceia não era feita como nós fazemos hoje a nossa ceia é uma ceia minimalista um pedacinho bem pequenininho de pão e um cálice bem pequenininho de suco de uva a ceia na igreja no Novo Testamento era uma festa era um banquete onde os crentes comiam comiam juntos celebravam juntos a morte e a ressurreição de Cristo certo só que na igreja de Corinto estava tendo um problema sério certo estava tendo um problema sério vá para o versículo 17 de 1 Coríntios 11 mas nisto que agora prescrevo não posso elogiá-los porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior estamos falando de culto o contexto é de culto a igreja os crentes de Corinto estão se reunindo para fazer algo que não deveriam fazer estão se reunindo para pior o que será isso? porque antes de tudo estou informado sempre tem alguém que entrega tudo então teve alguém lá de Corinto que foi entregar o que eles estavam fazendo para o apóstolo Paulo aí o apóstolo Paulo escreve essa carta olha estou informado vocês acham que eu não sei das coisas? estou informado do que vocês estão fazendo estou informado de que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês que tipo de divisões? e eu em parte acredito que isso é verdade e é até necessário que haja partidos entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês aqui Paulo está sendo irônico para ter divisão quer saber de uma coisa? é até bom que tenha divisão para a gente saber quem é joio e quem é trigo vamos dividir quer ter divisão? que seja uma divisão assim para eu saber logo quem é ímpio e quem é crente está aí uma boa divisão na igreja porque a gente já separa logo não é? e essa é uma boa maneira de saber não é? quando pois se reúnem novamente no mesmo lugar não é a ceia do senhor que vocês comem opa você não é do senhor estou comendo a ceia estão celebrando a ceia de quem? porque quando comem cada um toma antecipadamente a sua própria ceia e enquanto um fica com fome o outro fica embriagado então é importante que você entenda um pouco da sociedade do primeiro século a sociedade do primeiro século e a sociedade grega principalmente a cidade de Corinto era uma sociedade hierarquizada havia escravos havia ricos e havia pobres certo? os ricos comiam todos na mesma mesa os pobres comiam em mesas separadas e os escravos em outras mesas ainda certo? então cada um como o pessoal diz é cada um no seu quadrado não venha com essa história de pobre querer comer na mesa do rico isso era a sociedade a cultura da época igreja quando quando Cristo morre e ressuscita ele cria uma entidade um corpo um povo que quebra todas as divisões econômicas raciais culturais geográficas então na sua cultura o pobre come numa mesa e o rico come noutra você é crente? acabou isso rico e pobre na mesma mesa ou não é igreja ou não é igreja entendeu? então o que eu estava vendo era isso Paulo está dizendo como é que pode? os ricos estão tomando a ceia com as melhores comidas certo? se sobrar alguma coisa a gente manda para a mesa dos pobres os seus irmãos em Cristo Paulo diz isso não é igreja isso não é ceia do senhor não pode fazer isso entendeu? não pode ter divisão na igreja por nenhum motivo nenhum motivo será que vocês não tem casa onde comer e beber? estão com fome? como na casa de vocês mas na hora do culto na hora da ceia é todo mundo junto não pode separar que posso dizer a vocês devo elogiá-los nisto certamente não posso elogiá-los não posso não dá e aí Paulo vai explicar no versículo 23 eu vou explicar para vocês para vocês entenderem uma vez por todas o que é ceia do senhor quais são as implicações vocês estão pecando contra Cristo aí ele diz olha porque eu recebi do senhor o que também lhes entreguei então ele está dizendo eu recebi um ensinamento não fui eu que inventei eu recebi de Cristo este ensinamento é uma tradição é uma tradição que já tinha nas outras igrejas como é que é a ceia do senhor eu recebi isso que o senhor na noite quem foi traído pegou o pão tendo dado graças o partiu disso isto é o meu corpo que é dado por vocês façam isto em memória de mim do mesmo modo depois da ceia pegou também um cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue façam isto todas as vezes que eu beberem em memória de mim porque todas as vezes que comer este pão e beberem um cálice vocês anunciam a morte do senhor até que ele venha a ceia é algo que centra-se totalmente na pessoa do senhor Jesus Cristo é só sobre ele quando você celebra a ceia desta forma irreverente profana fazendo a divisão entre ricos e pobres você não está anunciando o Cristo entendeu você está boicotando a ceia então a ceia diz respeito a uma mensagem uma mensagem sobre o que é o evangelho uma mensagem sobre a volta de Jesus Cristo aí o apóstolo Paulo sobe o tom e o negócio fica mais sério por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do senhor ele está dizendo vocês corintios estão celebrando a ceia de forma indigna irreverente vocês são agora culpados culpados de que culpados do corpo e do sangue do senhor isso é muito sério é como se Paulo estivesse dizendo vocês são culpados de crucificar a Cristo quando vocês celebram a ceia de forma irreverente estão celebrando de forma indigna é inaceitável versículo 29 pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si aqui corpo já agora tem um sentido diferente corpo aqui já é igreja não é mais o pão quem come e bebe sem entender o que é igreja o que significa a ceia do senhor ou seja você não pode fazer o que eles estão fazendo dividir só agora só os mais bonitos vão tomar a ceia os feios vão ficar com os restos ele disse se você faz isso você está trazendo juízo para você nós estamos no antigo testamento não mas é a mesma linguagem quando o Zá tocou na arca da aliança o que é que ele fez ele trouxe juízo para ele morreu quando os filhos de Arão na WBU pegaram o incenso fizeram do jeito que eles queriam o que é que eles fizeram trouxeram juízo para eles morreram se Moisés se aproxima de Deus sem tirar a sandália morria e Paulo está dizendo se a igreja de Corinto tomar a ceia e não entender o que é ceia e não entender o que significa ser igreja corpo de Cristo na hora que você celebra a ceia você traz juízo de Deus para você e aí no versículo 30 ele sabia mais do que o pessoal imaginava do que estava acontecendo na igreja é como se ele dissesse quer saber de uma coisa eu vou dar aqui uma dica para vocês de graça eu sei porque tem muita gente doente fraco e mortos na igreja você não está achando estranho tem muita gente adoecendo tem muita gente morrendo porque é isso nessa igreja o que está acontecendo e Paulo talvez por alguma revelação profética eu sei porque o pessoal está morrendo eu sei porque o pessoal está tudo doente fraco indo para o hospital por que por causa da ceia vocês estão tomando a ceia de forma irreverente vocês estão trazendo juízo de Deus para a vida de vocês no presente o que é que acontece todo mundo está adoecendo tem muita gente morrendo e aqui entra um elemento de coletividade não é somente aqueles que pecam que estão morrendo porque a ira de Deus vem sobre toda a igreja é como se fosse uma praga que vai contaminar inocente e culpado entendeu porque nós estamos ligados nós somos um corpo a igreja local é um corpo ligado unido se o juízo de Deus vem sobre a igreja manaim não vem só sobre os que estão fazendo a coisa errada não vai vir sobre todo mundo entendeu então Paulo diz tem muita gente aí está morrendo está doente quer saber o motivo irreverência na ceia do senhor reverência no culto e aí ele no versículo 32 no versículo 31 é um versículo muito interessante que Paulo diz porque se julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados seria mais ou menos assim se a gente tivesse o mínimo de bom senso não teríamos feito isso não teríamos atraído a ira de Deus para nós se nós tivéssemos o mínimo de juízo não teríamos atraído o juízo de Deus Paulo está fazendo um trocadilho mais ou menos assim ou seja a igreja perdeu o juízo está celebrando a ceia como bem entender não pode a ceia é um dos cultos ou talvez o culto mais importante de qualquer igreja é o momento que se reúnem para lembrar da morte de Cristo para celebrar esta morte e o retorno do Messias não pode haver equívocos não pode haver erros na hora da ceia não pode haver brincadeiras na hora da ceia entendeu? por quê? porque senão pessoas podem morrer Deus ao permitir essa escrita não está dizendo que toda irreverência nas igrejas na hora da ceia causa pena de morte não é isso mas ao mostrar que isso acontece Paulo está dizendo é possível que volte a acontecer não estou dizendo que qualquer irreverência na hora da ceia a pessoa vai morrer fulminada não mas é possível que aconteça porque nós estamos na época do novo testamento uma igreja foi disciplinada por Deus por ser irreverente na hora da ceia quando julgados somos disciplinados pelo senhor para não sermos condenados com o mundo quero terminar só deixando com vocês um princípio lá em Hebreus 12 28 Hebreus 12 28 diz assim por isso recebendo nós um reino inabalável reino de Deus retenhamos a graça retenhamos a graça é sejam agradecidos pela qual servamos a Deus de modo agradável com reverência e temor por quê? porque o nosso Deus é fogo consumidor não te faz lembrar algo do antigo testamento? é o mesmo Deus não se engane é o mesmo Deus o fogo consumidor que consumiu na WBU que consumiu usar é o mesmo Deus do novo testamento e mandou desse lembrete aqui para a nossa igreja não se engane a meu respeito se você não me servir com reverência e temor você vai aprender que eu sou fogo consumidor na sua própria vida entendeu? então irmãos é preciso que o irmão piquenique deixe para comer na sua casa na sua casa hora do culto não é hora de ficar comendo tomando refrigerante comendo maçã come em casa está com fome come antes de vir para o culto certo? não traga não venha comer na hora especificamente na hora do culto é importante que o irmão sedento beba água antes do culto ou depois do culto na hora do culto aguente a sede nada de água na hora do culto nada de se levantar para beber água sabe por quê? você levanta um, dois, três e de repente nós temos um aglomerado de gente no bebedouro conversando e aí? como é que está a família? está tudo bem? ah, está e o Big Brother não sabe mais nada do que estava na hora da pregação isso é? e reverência depois quando está fulminado morto ali no chão não sabe por que é o irmão com TDAH deixe para jogar o seu joguinho depois comece a fazer sua terapia para treinar sua concentração para na hora do culto você estar alinhado para se concentrar o irmão com a incontinência urinária venha de fralda entendeu? mas não vá para o banheiro por que que acontece? vai um, dois, três, quatro de repente está todo mundo no banheiro conversando sobre o culto? claro que não isso é? irreverência aí depois vai até trabalho para a gente tirar os corpos do banheiro o irmão com prego na cadeira traga a sua cadeira de casa e sente na sua cadeira confortável e uma vez que começou o culto só saia dela quando terminar nada de ficar andando nada de ficar andando você vai colocar como meta eu vou ficar nesta cadeira nada me tira desta cadeira só quando o culto terminar eu vou estar aqui para ouvir a pregação o irmão refém que o filho é um verdadeiro terrorista procura os pastores para a gente te ajudar como você vai ensinar o seu filho a se comportar no culto os polos podem ser um bom treino para o seu filho começar a ficar quietinho na hora do culto para quando ele chegar aqui ele sentar e ficar quietinho e não ficar rodopiando bailando de repente eu já vi criança subindo num negócio daquele ali perigoso né o nosso culto não está na medida que Paulo que Deus está dizendo aqui em 1 Coríntios né eu posso dizer para você como Paulo disse aqui né deixa eu ler só para repetir devo elogiá-los devo nos elogiar nisto certamente não posso elogiá-los não posso porque o nosso culto não está no padrão que a Bíblia exige não está eu passei 10 domingos observando este culto e tinha culto que era uma zona tão grande que eu disse ah senhor poder da concentração né ou seja nisto certamente não posso elogiá-los nós temos que mudar nós temos que mudar o culto precisa ser visto como culto esse é um espaço aberto é um espaço aberto dificulta você entender que aqui é um lugar sagrado no momento de culto dificulta mas você vai precisar começar a ter essa compreensão mesmo que seja um espaço aberto na hora que começa o culto na hora que né o negocinho o reloginho aqui você já tem que estar sentado mas até isso é difícil você não se senta na hora que deve estar sentado então já começa errado porque na hora que o reloginho der zero zero o que era pra acontecer o apresentador né ele vem subindo vem pra cá e dá boa noite na hora que ele der boa noite era pra todo mundo já estar assim mas não está a feira ainda está atruando entendeu é literalmente uma feira isso não pode acontecer é culto você precisa começar a mentalizar culto culto não é feira culto não é hora de conversa culto não é hora de telefone teve uma vez uma pessoa que atendeu o celular na hora do culto alô não 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 na hora do culto falta de bom senso falta de bom senso muito cuidado culto é uma coisa séria pode chegar às vias da morte o nosso Deus ele é longânimo mas também é um Deus de ira né ok vamos orar e aí nós estaremos então encerrando Senhor Deus amado Pai nós agradecemos a ti por esse momento que cada vez mais possamos oferecer a ti um culto que te agrada Senhor Deus ajuda-nos a superar as falhas ajuda-nos a consertar Senhor Deus e a fazer as coisas do teu jeito para que o teu nome seja glorificado em nosso meio essa é a nossa oração em nome de Jesus amém para que o teu nome porque o teu nome Obrigado.